você, você é o artista. Conversando com a gente no quadro você é o artista, a Anne e o Rodolfo é uma dupla pra não dizer que é um casal mesmo, Rodolfão que já teve com um quarto acústico aqui eh no ano passado se eu não me engano tá voltando com a patroa, é isso Rodolfão, boa noite. Isso aí, boa noite Thiago primeiro agradecer o espaço de novo eh no ano passado a gente tava aqui com o quarto acústico e hoje como você disse com a patroa. Isso, é o duo ar, né? Ar de Anne e Rodolfo, não é duo rá de Rodolfo e Anne porque as mulheres são girl power, né? Anne, boa noite. Boa noite, com certeza, né Thiago? As mulheres mandam, dominam. Imagina a vida do Rodolfão, apanha em casa, apanha no ensaio, apanha no palco, é mais ou menos. Deitado na cama lá com violão, cê tá apanhando. É, lei Maria da Penha é pra nós, né Rodolfão? Muito legal. Queria que vocês falassem um pouquinho, Anne ou Rodolfo, enfim, o sentimento que vocês têm de estar juntos porque a música é sentimento, né? Eh rola aquele eh algo a mais também quando vocês estão executando a canção, Anne? Com certeza, Thiago, na verdade a o duo ar, né? Surgiu de uma brincadeira, né? Que nós fizemos assim em casa e rola muito sentimento, a cumplicidade que a gente tem, acho que transparece aí no nosso trabalho. Uma palinha, por exemplo, ó, a gente vai fazer flores do Titãs que que faz o o casal trabalhar bem esse esse dueto. Doar ao vivo aqui na IPA, o som que causa. Olhei até ficar cansado de ver os seus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores, cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores, por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores tem cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de pássico não morrem. Ai, que legal, gostei do horário e assim dá vontade de ficar viajando, né, Luizinho? Fala um monte. Muito bom, dupla legal pra caramba, imagina o som a dois, né, cantando? Ouvindo. Esse a dois não tá muito romântico, que quando tem a Bruninha até dá pra brincar, agora aí você no estúdio, não dá, não dá, não dá, não dá. Bom, a galera pode continuar participando com a gente no WhatsApp nove nove oito dois três quarenta e dois noventa e um aqui na IPA, toda essa infraestrutura. Anny, você chegando no estúdio, gostou da nossa estrutura, o champanhe tava gelado, massagem, tudo climatizado, tá gostoso, né? Muito bom, Tiago, a massagem tava dez. Tava dez, né, Rodolfão, aqui da outra vez tava bom, hoje tá melhor ainda, né? É, o duro foi deixar ela receber massagem de outro, mas tudo bem, a gente é em prol da música, né? Bem prol da música. Bom, o que mais que tem no repertório que vocês acham que é bacana, que a galera da Ipanema aqui em Sorocaba e toda a região vai curtir? Olha, tem uma música que fez bastante sucesso aí, dos tribalistas, acho que é uma música bem bacana, aquela já sem namorar. Já sem namorar, vamos fazer um trechinho do ar pra vocês. já sem namorar, já sem beijar de língua, já sem namorar, já sem beijar de agora. Só me resta sonhar, já sei onde ir, já sei onde ficar, agora só me falta sair, não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu e assim vai né Rodolfão? O pessoal quando eh tá tá lá no no barzinho, tá lá no restaurante e tal, acompanhando o duo ar, saca que vocês são um casal, vocês trocam um selinho, beijinho de foca, aquela coisa toda ou não? Porque assim, eu acho que teria que voltar um pouquinho rapidinho no tempo, né? Quando tocava um quarto acústico já rolava bastante os olhares enquanto ela tava assistindo, né? Entendi. Então o pessoal já sabe muito disso daí. e o e o projeto é novo, né? É a gente tá estreando ele essa semana, é a gente estreou ela, ele no final de semana, né? Foi tudo meio correndo. Vocês prepararam meio que o case pra vir pra rádio já divulgar e vambora. E graças a Deus assim a agenda tá cheia até o final de setembro já, então deu assim muito certo. Então já o final de semana a gente tocava e o pessoal já ganhava que a gente é um casal, não tem como. É verdade, né? Porque as pessoas quando tão lá num num voz de violão, não tão lá pra assistir o show, mas a tocada, a toada da da night, a vibe da night depende muito de vocês. Cês têm esse 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 lance de ah, agora preciso dar uma agitada, puta, agora vou dar uma segurada no reggae pra deixar mais romântico. Você vai editando esse ritmo, Ani? Sim, a gente conversa, interage, né? Com o público também e assim a gente vai sentindo, né? O que que rola mais? Música lenta, né? Música mais agitada, a pessoa já dança, canta também. Então a gente sente sim. Até teve um parceiro de vocês aí, acho que vocês conhecem, acho que o Luizinho deve conhecer o Léo Menezes lá de Tu, né? Ah. Então ele deu alguns toques pra gente. Beijo, Léo. É, deve tá ouvindo. E acho que ele deu uns toques principalmente pra gente manter essa interação casal e interação público, né? Isso é importante, né? O público gosta disso. Por exemplo, eh, pra dar uma agitada na noite, o que que vocês acham que é legal, que o público gosta, que fica bacana? Que que vocês acham, hein, pessoal? A gente tem feito bastante o das frenéticas, né? Frenéticas, então vamos lá na transmissão ao vivo do Facebook também, ao vivo na Ipanema, doar Ardiane e Rodolfo no quadro. Você é o artista. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa. E leve com você, no seu sonho mais louco, eu quero ver seu corpo, livre, leve e solto. A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você. Dança bem, dança mal. É mais ou menos assim, né? Muito legal, muito bacana. Isso aí. Eu gosto disso. Então, ó, quem quiser saber mais sobre o pessoal, como é que faz pra acessar lá no Facebook, qual é o contato, reforça aí, Rodolfo. O seu page, doar, só clicar lá, doar oficial, procura a gente. É Duo, D-U-O. D-U-O. A-R. A-R. Oficial. Doar oficial. Coloque tu, se não achar, né? Vai ver o logo, tem uma foto lá, legal. E tá lá, já toda a agenda nossa desse mês de agosto tá lá. Já daqui a pouco a gente já vai postar a agenda de setembro, que já tá fechada. E isso vai se crescendo a partir do orgânico mesmo, né, Anny? Porque uma banda, uma dupla, obviamente pode ter muitos amigos no início, mas ela vai gerando a sua vida própria. Isso, você já vem de outro grupo, de outra banda ou é a primeira experiência, assim? Na verdade, a minha é a primeira experiência mesmo. E pra mim foi interessante, muito legal, assim. Fui muito bem recebida pelo pessoal que já acompanhava um quarto, né? E o pessoal tem gostado bastante, então pra mim é gratificante, assim. Passou mal no dia da estreia. Mas eu lembro do nervosismo, por exemplo, eu e o Luizinho. O Luizinho tem trinta e nove anos de rádio. Dá nove e quarenta, ele tem que ir no banheiro, né, Luizinho? É isso, né? Tem que ir lá, né? Tem que dar aquela desaguada, né? É, no meu caso não desagou aí, que foi, entendeu? Daquela travada, né? Daquela travada, entendeu? É diferente. Bom, a última pra gente cortar aqui a transmissão ao vivo no Facebook. Quem quiser acompanhar esse som e ver, tá lá na nossa fanpage, facebook.com barra na noite com você. Manda aí, Rodolfão, anuncia pra galera da IPA. Vamos lá, vamos de Rita ali. Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia eu vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde sou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Uau Pessoal, vocês aqui do Duo Ar Vocês acabam Vocês acabam Tendo como foco O ensaio sempre Ou isso acaba rolando Em qualquer momento ali Da vida cotidiana de vocês? A gente até tentou criar Uma rotina de ensaios Principalmente nessa semana de estreia Só que daí Aí os dias que a gente falava Que a gente não ia ensaiar Uma hora ou outra Eu pegava o violão E acabava Então é rotina Não tem como O violão A música tá presente na gente No dia a dia Muito Muito presente Se flui, né? É uma coisa que flui E os dois vivem 100% de música Dando aulas Enfim Ou não? É um hobby que ajuda No pagode No final do mês Por enquanto Tá ajudando no pagode Mas do jeito Que tá caminhando as coisas A gente espera Que em breve A gente fique só com isso É, mas eu acho Que um dos dois Aqui, ó Tiagão, gestão financeira Eu não sou a Carol Pfeiffer Mas eu vou dar uma dica Apostar os dois No Duo Ar Eu acho que um tem que manter O pé nas duas canoas Não deem esse passo Dicas de empreendedorismo Com o Tiago Cordeiro Antes do intervalo Eu quero mais uma E a gente continua Com essa dupla Que é só carisma Duo Ar A galera vai mandando mensagem Aqui no WhatsApp Nove Nove oito Dois três Quarenta e dois Noventa e um Manda o látice Pra gente Que a gente lê no ar Daqui a pouquinho Vamos lá Rodolfão Da manga rosa Quero o gosto Dois de sumo Meu alma duro Só pode ir doar Já vou te cá Bateu Olhar no túmulo Beijo Travoso E um bucajá Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce Mel de Uruçu Linda morena Fruta de vez Temporano Caldo de canacayana Vem me desfrutar Linda morena Fruta de vez Temporano Caldo de canacayana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi 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 Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi 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 Segura Segura não Segura não Segura na batida Esse é o programa La Noite Ipanema Pra você Ao vivo no quadro Você é o Artista Duo Ar Rodolfo e Ana Anny Anny e Rodolfo No Duo Ar A galera participando aqui Esse merchan Chegando pra você Nas trilhas sonoras Do Rodolfão Trabalha com trilhas E toda a produção musical É só procurar lá no Facebook Duo Ar Oficial A gente vai pra um rápido intervalo No oferecimento Da cervejaria Burgman E o Burgman Bar A gente já volta O som que causa no seu rádio Volta já na IPA Na noite Ipanema Retomando nosso quadro Você é o artista Galera do Da Duo Ar Você Rodolfão A Anny do seu lado Vocês são de Itu Ou de Salto de Itu Quer dizer Salto Nós somos de Itu De Itu De Itu né E Salto é Salto de Itu Embora não seja Salto de Itu Que se diga né É de Diz a lenda Eles ficam bravos com isso Não queima gente Não faz isso A rivalidade é feia né É Eles são bem queridos É porque aqui Vocês tem que entender o seguinte Quando fala salto Pra nós Aqui de Sorocaba A gente acha que é salto de Pirapora Entendeu Porque o saltinho Tá ali do lado Cheio de audiência da IPA E aí quando é salto de Itu Quer dizer Quando é o outro salto A gente tem que falar Que não é a de Pirapora Entendeu Não é maldade Não é maldade Não é maldade Vocês tem mais som na orgulha aí Pra fazer ao vivo na IPA Vamos lá Vamos lá O que vocês querem fazer Rodolfão Anuncia Legião Urbana Legião Trechinho pra vocês Qual é a música Quase sem querer Vambora Tenho andado Estou distraído Impaciente Indeciso Ainda Ainda estou confuso Só que agora é diferente Tô tão tranquilo E tão contente Quantas chances Despeje Sei quando que eu mais queria Era prova pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém Gostei 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 Quem tá gostando bastante de vocês É o Jorge Gaúcho Aê Gaúcho Um abraço pra você Tá na audiência Os dois mandam bem Um abraço pro Gaúcho Obrigado Um beijo É o Jorge Claro O Gaúcho Sucesso lá na Vila Barão Só dá ele Muito bom Rodolfo Vocês Eu tô vendo bastante Som nacional É uma Coincidência Ou vocês só fazem nacional É o início Pra gente começar A gente quer começar mesmo Com som nacional Esse é o início do projeto A gente pensa no futuro Em colocar alguma coisa internacional Mas pra começar Mesmo mais nacional Muito legal Então vamos repassar aí O contato da Duo Ar Quem quiser procurar no Facebook Facebook.com Barra Duo Ar Oficial Oficial É D-U-O-A-R Oficial Oficial com um F só Que aparece uns marmanjos aqui Colocando oficial Como é que você vai saber Não, ô Luizinho Você que é o rei do marketing Tem aí cinquenta anos De história e trajetória O cara botar Oficial no Brasil É brincadeira, né? Tchau, vai trabalhar fora, né? Porque o povo aqui Vai achar cliente em Miami, rapaz É, vai oficiar Vai ficar melhor É oficiar com R É por isso que a gente toca Sua música nacional Porque é oficial É oficial Gostei, gostei Anny, gostou da experiência Aqui na IPA? Muito Quero voltar, hein? Foi bom pra você, gata Desculpa, Rodolfão Calma, calma Calma É, mas tudo bem Tá bom, tá bom Ela já ganhou uma massagem É, tá vendo? Não foi de mim, né? Foi de os nossos profissionais Nessa equipe enorme Os três pro quatro Top, top É, Anny, gostou então? Muito, Tiago Obrigada, viu? Obrigada por receber a gente Tão bem aqui É muito bom receber artistas Que fazem aquilo que amam Se você tem um artista Se você tem uma banda Se você tem um projeto cultural E quer se apresentar Com a gente aqui na IPA Procura a nossa fanpage Facebook ponto com Barra na noite com você Manda mensagem em inbox Porque se postar lá no mural Demora uns três meses e meio Pra gente visualizar em média É, um carinho imenso Obrigado por todos vocês Rodolfão, obrigado cara e de saideiro O que você preparou pra nós, irmão? A gente vai fazer aqui Um show da Marina Lima Dos anos oitenta Uma noite e meia Uma noite e meia Essa aí é pra galera Viajar no tempo Aumenta o volume Ao vivo do ar Pra encerrar mais um quadro Você é o artista Vem chegando o verão O calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Vem chegando o verão O calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Todas de bundinhas de fora Topless na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Que eu quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Valeu do ar, valeu Vamos de som Na noite e passamento Amar 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 Amar